Geração bem-aventurada Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende Que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel Eu quero receber nas mãos do meu Senhor, minha parte e a minha coroa Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor Bem-aventurados são os que buscam o seu reino, que tem fome e tem sede de justiça Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende Que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel Eu quero receber nas mãos do meu Senhor, minha parte e a minha coroa Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor Bem-aventurados são os que buscam o seu reino, que tem fome e tem sede de justiça Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus Bem-aventurados são Os que buscam o seu reino Que tem fome e tem sede de justiça Esses então receberão O que Deus tem prometido Uma herança que deixou para os seus filhos Bem-aventurados são Os misericordiosos Os de coração humilde, maço e puro Eles serão como um farol Como torre bem erguida A cidade desplicada sobre o monte Eu tenho fome, eu tenho fome Eu tenho fome, eu tenho fome, eu tenho fome Eu tenho fome, eu tenho fome, eu tenho fome